Não derrame só as lágrimas, derrame seu suor Quem está ao seu redor é quem te contagia Se não quer o seu melhor, não é boa companhia E nós temos que valorizar, porque mano, um cara desse, o Nelson Triunfo, um Taíde Taíde me fez cantar rap de uma forma indireta Tava lá no deck roubado, no gravador roubado dali pra frente Já falei pra ele até num show aqui no centro, irmão Tô aqui porque chegou um gravador roubado e você tava lá, mano Então é isso, mano, isso é uma sequência Da mesma maneira, imagino que tem várias pessoas que ouviram uma música a mim Falou, mano, aqui mudou minha vida Porque ali quando eu escuto a música do Taíde Praticamente morre o Carlos Eduardo e nasce o Eduardo do rap, mano Nasce o cara que vai cantar E através daquela música, a transformação da vida E não só musicalmente, porque o rap fala pra você Irmão, a gente tem que adquirir informação Nem que seja cultura de rua, cultura marginal Você tem que se informar o tempo todo E com esse pensamento você vai, faz palestra Entra numa faculdade, rouba um diploma Mano, é muito grande, mano É muito grande Porque parece apenas um pequeno gesto Não, ele é revolucionário Porque muitas pessoas falam às vezes Não, é que revolução é pá Porque os caras inventam um monte de conceitos de revolução Mas muitas vezes eles não entendem que revolução é aquela mudança pessoal O moleque tava nas drogas O moleque tava preso, ele ouve um rap E muda a vida dele É revolucionário pra caralho, mano Com certeza Ó a revolução, imagina se vários outros seguirem o exemplo Sim, sim, sim Pô, eu tava aqui no Glicério Vendo os caras roubando Vendo os caras com carrão Eu queria roubar também Eu queria ser do crime Aí vem a música na minha vida E mudou tudo É uma puta de uma revolução Acho que se não fosse o rap, tá ligado? Não, sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma